desculpas pelo episódio. Moradores de várias cidades do Nordeste relataram susto e surpresa com o que viram na noite desta sexta-feira, uma grande bola de fogo cruzando o céu em ritmo acelerado. Vídeos com imagens do objeto foram postados nas redes sociais e provocaram curiosidade. Segundo a análise preliminar da rede brasileira de monitoramento de meteoros, a bola de fogo é uma reentrada na atmosfera de lixo espacial de um foguete chinês lançado em dois mil e dezoito no centro de lançamento de satélites da província de Sichuan, no horário de Brasília, dez e dois. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, CYB 287, FM 105,7 MHz, Recife, Pernambuco, Brasil. O comentário de Léo Medrado. Oferecimento Loja Online Pitu, Armazém Coral, nova loja online. Acesse www.armazémcoral.com.br E olha que era o melhor dos mundos. O City sem Haaland, sem De Bruyne, meio que focado na Premier League pela pressão que existiu. O City das últimas cinco edições da Premier League ganhou quatro. Então é o time do início dessa década. E os caras, embora não tivessem vencido ainda o título de campeão do mundo, eles estavam meio lá, meio cá, talvez mais do que meio lá, talvez 70% lá, 30% aqui. E com 30% de bola o City fez o que fez contra o Fluminense. A gente percebeu no início do jogo, e foi a grande discussão que travamos ontem, com todos os amigos, desde aqui da CBN, como no YouTube com Léo Medrado e Traíras, a gente discutiu isso com o César Rosati, com o Vinícius Calado, com o Ricardo Luiz, com todos aqui na CBN, Eiris Santos, Romualdo, essa questão da supremacia do City. Discutimos também com os jogadores como Lúcio Surubim, ontem a gente teve um papo com o Nilson, falando sobre isso também, e a unanimidade existia. É muita superioridade. É claro que você vai ter exceções que comprovam a regra, né? Ó, Léo, se dinheiro ganhar, se campeonato, Flamengo era campeão no centenário. Sim, montou um belo time com Sávio, Romário e Edmundo. Lembra da musiquinha? Melhor ataque do mundo, melhor ataque do mundo. Pois é, rapaz. E só que faltou o carregador de piano. Os três estavam ali na frente para cantar, mas faltou o cara que ralasse ali atrás. Um Zé do Carmo da vida que ele dizia para o Enage, fica lá, negão, não volta não. Não dá pique de graça não, que eu quero tu inteiro lá na frente. Agora, dê bicho para mim, vá lá e faça gol. Era o que o Zé do Carmo dizia. Mas ontem a gente viu, né, um time do Fluminense que tem o limite dele, começa numa dúvida grande, né, de como se portar e agora o City marca a saída de bola, velho. O City não dá brecha, ele fecha ali a saída e aí ele vai forçar um grau de excelência que por mais que treine exaustivamente os jogadores do Fluminense essa saída de bola, a iminência do erro, ela se torna muito maior. Porque quando você sabe marcar a saída, quando você não tá, ó, o Fluminense pode errado na saída de bola, vamos adiantar a marcação, galera, e vamos fazer com que o Fluminense erre a saída. Isso é uma estratégia isolada de um time que tá querendo surpreender o Fluminense. O City joga assim, ele tá acostumado a jogar assim. Então ele vai adiantar os seus homens de frente de uma maneira totalmente natural e cada um pega dois. Ou seja, um jogador do City, ele tem a noção de espaço suficiente pra bloquear a saída de bola de dois jogadores do Fluminense. Ele não fecha só o cara que tá com a bola, ele fecha o cara que tá com a bola de olho em pra quem ele vai tocar e termina isolando o goleiro. O que o Fábio teve que fazer, o que o Fábio deu drible dentro da pequena área. Então o risco foi muito alto. Na primeira bola que o Fluminense rifa, e observe que não é uma rifada de bola, onde ele joga a esmo não. Na cabeça do Marcelo, ele tenta a inversão lá pra ponta direita. Quando ele tenta, com a perna falsa, quando ele tenta essa inversão, joga no meio, tem um rombo no meio de campo do Fluminense na marcação, todo desarrumado. E aí o City aproveita, vem a bola na trave, uma bela conclusão no rebote. O City faz uma zero. E o segundo gol é a prova de como você tá estrategicamente armado pra achar espaços. O que observem na enfiada de bola, como o André dá um passo errado. Ele tá na marcação do Foden. E aí ele dá um passo pra frente equivocadamente, não era pra ele ter saído da marcação do Foden. No que ele sai, não dá até pra ninguém chegar na cobertura. Vem o Samuel Xavier já atrasado, o Foden bate, o Nino no afã de tirar, desvia a bola, a bola vai pro gol e sai o segundo gol 2x0 e mata o jogo. Mas gente, isso aí tem que ser saído desse contexto. A gente tem que tirar isso da equação pra analisar o que tá acontecendo no futebol mundial. A gente falou ontem lá no programa no YouTube e tem falado aqui na CBN reiterado às vezes durante a semana. Por que é que a América era tão parelha com a Europa? Por que até 1995 cada clube da Europa poderia jogar com três estrangeiros? Somente três. Bolsen, Mark Bolsen, um jogador da Bélgica que entra na justiça, alegando o seguinte, se um dentista, se um engenheiro, se um médico, ele pode trabalhar em qualquer país da Europa, por que é que eu não posso exercer a minha profissão em qualquer país da Europa? E ganhou a causa. Ninguém se meteu a fazer réplica, tréplica, ninguém se meteu a... Ah, foi a justiça. Fazer o que, né? Aceita, acata, acata. Todo mundo queria isso lá na Europa. E aí ficou ilimitada o número de vagas para cada clube da Europa. O que aconteceu? Estava 19 a 15 para a América do Sul em confrontos diretos contra clubes europeus. A partir de 95, com a miscigenação definitiva de jogadores de todas as... Os tipos e modelos e qualquer... Primeiro deixaram de ser times, passaram a ser seleções. Então existem seleções com camisas de clubes na Europa. E por que essas seleções são montadas? Porque a discrepância financeira é abissal. Eles têm dinheiro para fazer o que deve. E vieram os árabes. E vieram os investidores. Essas SAFs que hoje chegaram aqui, chegaram muito antes lá. E aí esse dinheiro que chegava lá ia fazendo com que os melhores de cada país fossem para os clubes da Europa. resultado disso? 22 a 6. De 95 para cá, estava 19 a 15 para a América. Está de 95 para cá. 22 a 6 em vitórias de clube da Europa sobre clubes da América. Vocês entenderam agora por que está acontecendo isso? 22 a 6. É um número quase que inalcançável. E aí a gente pensa, só vai mudar quando modificar completamente a metodologia de trabalho. Quem vai mudar? Ninguém. Não vai mais. A Europa vai ter essa supremacia financeira e acabou. Então, difícilmente. Nós tivemos o Inter quebrando essa linha. Nós tivemos o Corinthians, aí eu ia dizer recentemente, faz 11 anos. Corinthians ganhou do Chelsea em 2012. Foi o último título americano. E vamos passar mais 12, como falei agora há pouco no jogo lindo. Vamos passar mais 12. Não, essa discrepância, ela é a realidade. verdade. Futebol brasileiro, então, está morto, Léo. Não, ele vai cada vez mais exportar jogadores, talvez cada vez mais jovens. Que aumente a quantidade de fabricação. A gente cada vez mais que soltar atletas. E a gente soltava com 19, 20, 22. A Copa de 82 foi um desôde de águas para exportação de jogadores brasileiros. Mas olha como eles estavam. Qual a idade deles quando eles foram? O Brasil é campeão do mundo com aquela seleção que encantou a todos. Inclusive é o técnico do City hoje, que é o Pepe Guardiola. Mas Zico, que era o melhor do Brasil. Foi para onde? Prodinese, Sócrates, Fiorentino, Cereza e Júnior, Torino. Não eram os melhores times da Europa. Longe disso. Mas era o que dava para fazer. Hoje em dia, primeiro, com certeza, um dos três debatedores aqui que foi jogador lamenta ter nascido numa época errada. Porque se ele joga o que jogava hoje, ele estava muito mais rico. O dinheiro, ele entrou de vez no futebol, gente. E a gente tem que entender isso. A nossa sorte para efeito de bola é que em seleção, não. Quando fala assim, Brasil nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. Bobaixa. Passou 24, está passando 24 de novo. É safra. Quando a gente teve, entre esses 24 aí que a gente passou, entre 70 e 94, quando a gente chegou em 94, ganhou o primeiro título, poucos falam sobre isso. A gente teve três Copas seguidas indo para a final. E ganhamos duas das três. Fomos vice-campeões na outra. Por quê? Porque nós tínhamos quatro jogadores que foram eleitos melhores do mundo. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Kaká. Quatro naquele elenco que ganhou dois dos três títulos que disputaram. Então seleção, calma aí. Seleção é onde nasce. A exceção de alguns traíras, entre aspas, como o Diego Costa, que nasce no Brasil e vai se nacionalizar por outro país, a grande maioria nativa é daqui e vai jogar pelo Brasil. Talvez o que falta seja um pouco mais de conscientização, de foco, de motivação, para que esses atletas atuem na seleção brasileira como atuam lá fora. Aí entra um grande ponto fundamental para que essa questão seja resolvida. Sua excelência, o treinador. E é com três treinadores que a gente vai debater sobre isso. Charles Muniz, Júnior Câmara, Nilson Correia. Jovens treinadores que vão muito acrescentar ao cenário nacional. E vão discutir isso. Treze a sete em número de treinadores em determinado momento do campeonato brasileiro. Treze estrangeiros contra sete nacionais. Por que isso aconteceu? Foi modismo? Passou? Nós estamos voltando a se impor diante do que está acontecendo no país? Esse é o assunto mote principal dentre vários outros que debateremos a partir de agora no botequim da bola. Futebol CPN. Dezembro de ofertas no Armazém Coral. Tudo para o seu fim de ano ser uma festa. Você acha que tinta rende muito coral latão trezentos e sessenta e nove. Tinta coralar econômica coral quinze litros cento e noventa e nove. Selador acrílico coral latão cento e noventa e nove. Tudo em dez vezes sem juros com entrega grátis. Cumpre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo aplicativo e receba em casa na hora de construir ou reformar Armazém Coral em primeiro lugar. Chegou o Pitu Remix, a Ice da Pitu. Pitu Remix, a Ice do seu ritmo, o ano inteiro geladinha na latinha de janeiro a janeiro pra se jogar. Pitu Remix, bora arrasar. Pitu Remix, limão ou a vaca chica um pouco pra você. Gostosa e já vem pronta pra beber. Beba com moderação. Armazém Coral, nova loja online. Acesse www.armazencoral.com.br Master Boy, qualidade que é puro sabor. De vinte e dois a vinte e quatro de dezembro, aproveite as ofertas de fim de semana no Natal do Mix Mateus. Bisteca suína, um quilo treze e noventa e nove. A sem peito, chambaril bovino com osso, um quilo quinze e noventa. Covin bovino, um quilo vinte e quatro e noventa. E tem mais peito de frango, um quilo doze e noventa e nove. Queijo do reino, piracanjo, uma lata, um quilo setenta e quatro e noventa e nove. Natal do coração é no Mix Mateus. Dezembro de ofertas no Armazém Coral. Tudo para o seu fim de ano ser uma festa. Você acha que? Tinta rende muito coral. Latão trecentos e sessenta e nove. Tinta coralada econômica coral quinze litros, cento e noventa e nove. Selador acrílico coral, latão cento e noventa e nove. Tudo em dez vezes sem juros, com entrega grátis. Cumpre também pelo site armazém coral ponto com ponto BR ou pelo aplicativo e receba em casa na hora de construir ou reformar Armazém Coral em primeiro lugar. Botequim da Bola na CBN Recife. Oferecimento betenacional ponto com a bete dos brasileiros. Mais cabelo, transplante capilar para homens e mulheres. Apresentação, Léo Medrado. Rapaz, ô Wagner, próximo ano que tu for fazer aí, o pessoal falou aqui do restaurante onde tu vai fazer o mesa de bar, avisa pra nós, bicho, pra gente fazer daí também, ó, moendo na laje. O Pintinho falou aqui que dá pra ver a bandeira dos Estados Unidos. Como a gente tá de frente pra Europa, Pintinho, pelo menos a de Lisboa dá, a de Portugal dá. E aí a gente tem um português aqui que pode falar muito sobre isso, quase português. Vamos direto pro assunto, temos três treinadores aqui, muito pra discutir, Charles Muniz, Júnior Câmara, Nilson Correia, são jovens treinadores que estão aqui na CBN com a gente, vão discutir futebol. A gente agradece o Levi Gomes, que tá na Paraíba, curtindo a família. Pô, Levi, curte a tua família aí, depois a gente com calma vai bater papo aqui. Mais um abraço pro Levi Gomes, que também foi convidado para o programa. De imediato, sem mais delongas, Charles Muniz, acabou o modismo, ou ainda teremos em função até do título conquistado, porque a gente teve Copa do Brasil, Dorival Júnior, né? Campeonato brasileiro, o Abel e Libertadores teve o Diniz, né? Então foram dois brasileiros ganhando títulos expressivos e um Portuga e um estrangeiro que herdou um título de um Castro que vai embora pra fora, mas que se fica, dificilmente o Botafogo perde. Ou seja, os três maiores títulos em disputa no Brasil seriam conquistados por treinadores brasileiros. Caiu um pouco o título final ali do Abel Ferreira, mantém essa coisa de que os de lá são os melhores dos DK. Charles Muniz, bom dia. É, bom dia. E dizer que isso pode ter sido, o título mostrou o valor e o número de profissionais estrangeiros mostra a evidência, a evidente superioridade no momento dos estrangeiros. Você acha, né? É. Superioridade que você fala não é numérica, superioridade de conhecimento, de atuação, de rendimento. E agora numérica, porque nós temos onze técnicos de estrangeiros e nove brasileiros. E o que a gente precisa fazer? Reinventar? Se reinventar? Se melhorar. A começar pela CBF. A começar pela CBF. Nós vamos falar sobre isso porque os três fizeram curso. O Nilson inclusive fez curso na UEFA. Junior Câmara, você teve recentemente lá e tem esse canudo. É suficiente? Quem vai fazer um curso hoje na CBF? É suficiente para ele sair dominando o quesito treinador de futebol? Bom dia. Bom dia, bom dia aos amigos. A satisfação grande estar compartilhando pessoas com tanta história em Pernambuco. Não, acho que nenhum curso é suficiente, Léo, para você aprender tudo o que precisa. O curso ele faz parte, o curso ele te ajuda a complementar o teu conhecimento que ele é desenvolvido com a tua vivência de futebol. Eu, por exemplo, já sou formado em Educação Física, tenho pós-graduação e tal, mas nada do que eu conheço futebol aprendi mais do que quando eu joguei futebol na rua, né? Posso não ter sido profissional, mas minha vida toda, infância, foi jogando em futebol de várzea. E ali eu aprendi muito, né? E também assisti muito futebol. Acho que quem quer estudar futebol precisa assistir jogo. A leitura do livro me ajuda a hierarquizar conteúdo de treino, organização, mas aprender futebol é assistindo jogo de escolas diferentes. Essa tua pergunta, eu costumo responder, concordo muito com teu comentário, se você foi muito feliz. O futebol é do jogador. O treinador, ele faz diferença quando a coisa tá muito igual. Quando tá muito igual, realmente ele pode fazer diferença no detalhe, mas ela é a primeira parte do jogador. Você falou de safra, concordo demais. Eu sempre faço uma colocação, porque já fiz até em outros programas, né? A 2014, o que se falava é que a Alemanha achou a fórmula do sucesso, né? E a gente às vezes deixa de discutir esse tipo de coisa e fica discutindo. Em vez de discutir ideia, fica falando de coisas que são passageiras. Eu prefiro discutir ideia. Se a Alemanha em 2014 tinha descoberto a fórmula do sucesso e hoje não se fala mais na Alemanha, não é verdade? Não se fala mais na Alemanha. Se ele sabia muito em 2014, hoje era pra saber muito mais. Foi Agüero ou foi Higuaín que entrou na cara do goleiro da Alemanha no Higuaín, né? Se o Higuaín faz aquele gol, a Alemanha teria aquele futebol. Sabe quais seriam as manchetes dos tabloides alemães? Foram pro Brasil pra encher a cara com os nativos da Bahia. Essa era a manchete dos jornais alemães. Mas como a Alemanha ganhou a Copa, foi um trabalho fantástico. Aqueles 7x1, aqueles 7x1, tem umas... Ô, 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 como é que é o nome dos caras lá de cima? Vocês conhecem melhor o que eles são mais... Eu tenho uma instrução religiosa muito grande e eu fiz grupo jovem, mas eu esqueço o nome dos deuses do futebol lá de cima, porque eles deram duas cochiladas na vida. A primeira foi em 82. É, acabamos, Gaetano, beleza, vamos comemorar. O que é que houve aí? Perdemos o jogo, como é que faz? E a outra derrota dos deuses do futebol é quando ele apronta algumas coisas como aprontou no 7x1, né? E aquilo ali é fora de... Não esqueça, aquilo ali é fora do contexto, fora de... Deu tilt, é um branco que acontece, só que aquilo contextualiza os comentaristas, que são comentaristas de obras prontas, eu fico irritadíssimo com eles e tem invariavelmente eu fico mudando de canal e olha que eu tenho um grande número de pessoas que eu tenho admiração, mas às vezes os caras surfam na onda do que acontece e falam um pano de bobagem que a Alemanha tinha se reestruturado que agora estão prontas. Foi igual ao futebol de Santa Catarina. Quando o futebol de Santa Catarina ganhou aí, mas tinham 3, 4 clubes aí bem, etc. Tá vendo aí? Pernambuco. É assim, ó. Santa Catarina é assim, ó. É assim que se faz. Todo mundo vestindo, interior foto, coisa... Santa Catarina, porra, eu pro futebol faz uns 5, 6 anos, aí todo mundo fica caladinho. Ninguém fala como disse o Júnior da Alemanha. São modismos que precisam ser consertados. Desculpa, Júnior, eu te interrompi. Não, certíssimo. Então, você foi muito feliz nesse comentário, mas eu queria finalizar essa primeira parte dizendo assim, Leo, acho que o que eu mais admiro no futebol é ver que os profissionais têm ideias muito claras. Então, eu queria aqui fazer uma menção honrosa a Fernando Diniz, porque ainda que alguém discorde do que ele faz, ele tem uma ideia muito clara, o treino dele está de acordo com o que ele faz, os atletas compram aquela ideia e joga. E eu queria até ressaltar isso. Será que qualquer outro treinador com as peças que ele tem, chegaria onde ele chegou, da forma que chegou? Essa é uma análise que a gente precisa fazer, porque se eu pego jogadores do Fluminense, jogador por jogador, hoje, ou são jogadores que já passaram o grande momento, ou são jogadores que estão no início da carreira ainda tentando se firmar. Você não encontra nenhum jogador no Fluminense hoje, no auge da carreira, com exceção de Cano, que era um jogador que a gente nem conhecia tanto. É assim o time do Fluminense. Você pega o time do Manchester City, eu não vou nem falar, é uma seleção que está ali. Então, você discutir competência de treinador é muito injusto nesse momento aí. Acho que eu, por exemplo, como treinador, os outros aqui podem falar, eu tive equipes na minha mão que fui campeão e no ano seguinte eu conversava até com o Nilson no café que a gente tomou, né? E eu dizia, por que Nilson? Eu apliquei os mesmos trabalhos, as mesmas ideias e o resultado não veio e ali ficava muito claro que naquela equipe eu tinha jogadores realmente decisivos e com características que se harmonizavam e em outro momento eu não tive. Então, teu comentário para iniciar o programa, eu quero parabenizar, Léo, porque você foi feliz. É isso, o futebol. O futebol é feito dois jogadores e o treinador vai fazer a diferença quando a coisa está muito parecida e o detalhe faz a diferença. Nilson, uma vitória de ontem, eu torci muito por uma vitória ontem, porque a consolidação de uma tese, de uma ideia, de um estilo, é a vitória. quando a gente perdeu em 82, surgiu uma série de treinadores de defesa defensivistas no Brasil, covardes, desculpe o termo mais forte, como existem muitos covardes na nossa classe também, em que eles se aproveitaram para defender o futebol resultado e abriram mão da essência do nosso futebol. Isso foi muito ruim para a gente, muito ruim mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que jogar sempre aberto, não. Isso nem propôs o jogo sempre, não. Você joga de acordo com o que você tem. Eu já discuti muito com o Alberto Fernandes. O Alberto disse, Léo, me dá um time bom que eu jogo, que eu saio. Me dá peças para eu fazer isso, mas me dá um time que você tem limitado. Você pega um nalto para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Você vai jogar de igual para igual com o Palmeiras, com o elenco que o Palmeiras tem hoje? Você não vai, pô. O que o Diniz fez? Eu tenho isso aqui. Lembre-se, hoje a gente tem decorado a formação do time do Fluminense, pô. Quem era esse Fluminense no começo do ano? Você fala André, mas sai André, Martinelli, Ganso, Keno, Cano, Arias. Sai tudo facinho. E ele manteve essa convicção e foi levando. Quando não... Se vence ontem, o Dinizismo, para mim, ele ia ser não perpetuado, mas ele seria estudado de maneira mais propositiva, mais positiva. Ele seria visto como algo que deu certo. Quando ele perde, eu tenho medo que vire modismo, Nilson, que parem e pensem, está vendo aí? Não é isso. E que suma, desapareça. Qual é a tendência que você acha que fique depois da conquista da Libertadores, mas a perda do Mundial? O que é que vai ser levado em consideração do que Diniz criou, do que ele mandou fazer, ele toca a bola dentro da pequena área, na defesa, dentro da área, e aí já tem gente que se for entrar nessa discussão ele vai ficar aqui três horas, porque vai ter gente que vai dizer não, ali não, ali é 70%, 30% para o adversário, não vale a pena tocar a bola ali, mas o bojo do que ele propõe que é ter a posse de bola e já tem um amigo meu, grande amigo, que mandou mensagem dizendo assim, está vendo aí? O que é que adiantou? Toca a bola sem objetividade nenhuma, não cria nada no jogo inteiro, só toca, toca, toca em risco para o adversário. O que você pega de positivo e de negativo que você acha que vai vingar, Nilson? Bom dia. Léo, bom dia. Bom dia, Charles, Júnior, a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que para mim fica um legado, para mim não muda nada e acho que quem percebe futebol e eu acho que é o mais importante, nós que estamos inseridos nesse contexto do futebol, que trabalhamos como treinadores, eu acho que nós não podemos ser levados por ondas, eu acho que nós temos que ter convicções e entendimento do que se é feito e entender que futebol ele é feito com conceitos e princípios, isso não podemos negar isso e o que o Diniz está fazendo é algo fantástico, porque se nós esquecermos esse ano do Fluminense, vamos supor que isso não aconteceu, que o Fluminense não jogou esse futebol que jogou e que não ganhou libertadores e nem foi a final do Mundial. é um time questionável, seria um time questionável. Esse time aí, Pablo com 43 anos, Samuel Xavier, Marcelo, Ganso, André, quem é André? Martinelli, de onde surgiu o Martinelli? Então, o Diniz chega com um time que em momento algum foi colocado como favorito a ganhar o Capitão Brasileiro, a ganhar nada e traz a sua ideia de jogo, consegue implementar, valoriza jogadores que eram questionáveis, faz esses jogadores crescerem, faz o Ganso voltar a jogar e correr. Então, acho que isso é um legado muito forte. Nós temos que entender... Vai vingar, Nilson? Eu, enquanto o Diniz existir, pode ter certeza, podem quem quiser falar. Se tem um cara que tem personalidade no nosso país, um treinador que tem a convicção de suas ideias como o Diniz no Brasil, eu desconheço. Perfeito, mas a discussão que eu quero abrir para vocês. Diniz é único. Diniz conseguiu abrir a cabeça de outros treinadores para que eles pensem igual? Essa é a questão. Ele provoca reflexões. Sim, sim, sim. E você disse uma frase que eu guardo até aqui. Nós não podemos ser levados por ondas. Nós temos que ter nossas próprias convicções. A minha pergunta é essa. É se ele mexeu com os treinadores que vinham dessa escola de defensivismo, de futebol resultado e que viram que jogando ousado também dá para conseguir coisas que são... Ô, Léo, o que nós temos que entender é o seguinte. O futebol não se joga só de uma maneira. A forma do Diniz jogar, a ideia do Diniz, ela não é única nem é correta e nem é errada. É a ideia do Diniz. É como ele enxerga. Cada treinador ele enxerga o futebol da sua maneira. E como ele enxerga o futebol, ele vai fazer que a sua equipe treine para que ela jogue da forma como ele enxerga. O que você adaptaria, Júnior, em relação ao que ele faz hoje? O que você pegaria daquilo que foi proposto, do futebol que quebrou todo o paradigma? Porque também... É claro que a Cereza do Moura seria a conquista do Mundial, mas ele ganhou a Libertadores. Para quem dizia, não ganha nada. Pô, a gente teve aqui vários debates, né, Júnior? E você dizia, pô, vou torcer para o Diniz ganhar um dia para parar com essa história porque não dá certo. Porque foi o que surge diferente desde o... Como é que era o nome daquele time lá de São Paulo? Aldax. Desde o Aldax, que surgem histórias diferentes, conceitos diferentes. Pô, ganha uma coisa para poder respaldar. E aí deu esse respaldo. Mas o que é que você adaptaria? O que você acha que o Diniz trouxe que vai ficar para... Eu não digo todos. Para alguns... Vai falar do Dinizismo para o Jair Ventura que você vai quebrar a cara. Mas o que é que você acredita que possa ser lapidado nisso aí? Só me permita, assim, se você pegar programas, acho que de 10 anos atrás, você me perguntava isso. Eu tenho um programa gravado. Quem é o melhor treinador do Brasil, na sua opinião? Eu lembro. E você dizia, Diniz. E eu dizia, Diniz. Aí você dizia, mas Diniz nem está entre os melhores times, nem joga as principais competições. Por quê, Léo? Porque eu acho que um ambiente como futebol é um jogo. Futebol não é ciência. Futebol se utiliza da ciência para organizar o dia a dia. E eu gosto da ciência para organizar. Eu sou um cara que vem do mundo acadêmico, mas futebol continua sendo jogo e ninguém vai deixar. O próprio Guardiola responde isso. Quando perguntam a ele qual é o segredo do seu sucesso, ele responde, Haaland, Messi. Meu segredo é esse. Ele está falando. Eu tenho um cara assim, se vocês consideram ele um bom treinador, o Ancelotti, por exemplo, que está sendo falado aí para a seleção brasileira. Eu só peço assim, quando falarem de Guardiola, não emendem falando de Ancelotti no mesmo pote. É completamente diferente. O nível... Mas é o maior treinador, ganhou mais títulos. Eu não quero ver um time treinado por Ancelotti. Eu não paro na televisão para ver um futebol proposto por Ancelotti. E paro na televisão para ver um futebol proposto por Guardiola, independentemente do resultado do jogo. Aí você pega dois treinadores extremamente antagônicos, como você está falando aí, mas dois treinadores vitoriosos. E tem vitórias aí e títulos expressivos. E eu até mostrei a Nilson esses dias, a gente tomando café, não foi nisso, o que é que ele falava, né? E o que Ancelotti fala, Léo, é o seguinte, que o problema do futebol moderno é que os treinadores que estão chegando, eles enchem com tanta informação o jogador, que o jogador começa a querer jogar o jogo do treinador e não o jogo dele. E isso confunde muito o futebol moderno. Eu posso te falar que no começo, eu estou aí com 20 anos de estrada, mas realmente a gente no começo quer fazer isso acontecer. Você me pergunta, o que você faria diferente em relação ao jogo de Diniz? Primeiro, é a gente ter a consciência de que Diniz potencializa cada jogador que está na mão dele ao extremo. E isso não é qualquer treinador que faz. Ele é diferenciadíssimo. Pega jogador por jogador, com exceção de Cano, que eu acho que está no melhor momento da carreira dele. O resto, todinho, está num declínio, está no início. E ele consegue fazer um time desse ser campeão da Libertadores e campeão mundial. Eu só vou para o intervalo do repórter Sebento. Você volta daí de onde você parou. E tem um... Vai ter um polêmico aqui. Sabe qual é? Ô, Diniz, desiste de fazer Samuel Xavier ser técnico. Não dá. Tem alguns jogadores que não dá para você querer que eles sejam técnicos dentro de... Técnicos no sentido de futebol refinado. Alguns não dá não, Diniz. Você tem que repensar isso aí. Embora ele dê uma motivação. Você é bom! Assistam ao documentário Todo Dia é 4 de novembro. Foi o documentário do título da Libertadores da América. Vamos para o Repórter CBN. O governo de Minas Gerais solicitou ao governo federal em caráter de urgência medidas necessárias para mitigar os impactos do clima, principalmente nas regiões Norte, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Entre as medidas está o pagamento dos repasses da União aos produtores mineiros que sofreram perdas causadas pela seca. São 35 mil agricultores familiares inscritos no programa Garantir a Safra e ainda não receberam os recursos da União. O motorista que segue da capital paulista para a Baixada Santista enfrenta 11 quilômetros de lentidão do quilômetro 32 ao 43 na rodovia dos imigrantes. As filas são devido ao alto fluxo de veículos. A rodovia Mogibertioga também apresenta congestionamento no trecho de serra entre os quilômetros 76 e 92 no sentido litoral. A Assembleia Nacional de Cuba liberou a realização de eutanásia no país. Assim, a ilha se tornou a segunda nação da América Latina e do Caribe a permitir o procedimento. O texto da legislação defende que a eutanásia concede aos cubanos o direito à morte digna. Países como Suíça, Holanda, Canadá, Espanha e Alemanha, além de alguns estados dos Estados Unidos, permitem a prática. No Brasil, a eutanásia é considerada crime de homicídio. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN As principais notícias do dia a cada meia hora. Botequim da Bola Oferecimento BetNacional.com A Bet dos Brasileiros Atenção homens e mulheres que sofrem com queda de cabelos e calvície. A Mais Cabelo Recife faz parte da rede líder no Brasil em plantes e tratamentos capilares. Transplantamos cabelo, barba, sobrancelha e dispomos de terapias inovadoras para os fios e o couro cabeludo. Seu problema pode ter começado por desequilíbrio hormonal, gravidez, cirurgia bariátrica, estresse ou fator genético. Ligue 933003041 e agende a sua consulta gratuita, presencial ou virtual. Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou Ai, então deu jogo na Bet Nacional Profetizou é bom Fazer um saco via Pix é bom demais Então segue a visão do Profeta que a cotação da Bet Nacional é sem igual Masterboy Qualidade que é puro sabor Vinde ano Kadam Chegamos à época mais recheada do ano e a Kadam preparou um mês recheado de ofertas especiais para você e seu negócio Os melhores preços e mix de produtos você encontra aqui Venha celebrar conosco Entre no nosso site e confira www.kadandistribuição.com.br Kadam, nós fazemos para você Sinta-se seguro e protegido Compre o seu Chevrolet 0km com a blindagem Premium Protection e conte com a máxima proteção balística É a proteção extra para você e sua família com garantia de fábrica Chevrolet E investir em segurança nunca é demais Premium Protection Blindagem Ainda mais proteção e segurança para todos os seus caminhos Vá até uma concessionária Chevrolet e saiba mais No trânsito, escolha a vida Chevrolet Mais cabelo Transplante capilar para homens e mulheres Chegou o Pitu Remix A Ice da Pitu Quer refrescar Pitu Remix Pra abalar Pitu Remix A Ice do seu ritmo O ano inteiro Geladinha na latinha De janeiro a janeiro Pra se jogar Pitu Remix Bora arrasar Com o Pitu Remix Limão ou a vaca Fica um pouco pra você Gostoso já vem pra um local viver Beba com moderação Botequim da bola Oferecimento Betenacional ponto com A bete dos brasileiros Enquanto a bola não volta a rolar O timaço da CBN joga junto com você Pré-temporada CBN No pré-temporada CBN deste domingo Uma avaliação do trabalho dos técnicos estrangeiros No futebol brasileiro E o calendário para 2024 Com as participações especiais Dos comentaristas Cabral Neto E André Lopes Cabral Pré-temporada CBN É neste domingo Às quatro da tarde Futebol Globo CBN Pode ligar Que aqui tem jogo Oferecimento Loja online Pitu Armazém Coral Nova loja online Acesse www.armazémcoral.com.br Camponesa Família se cultiva todo dia Betenacional ponto com A bete dos brasileiros Oficina de vantagens do serviço Chevrolet Quando o assunto é cuidar do seu carro Deixa com a gente Atenção homens e mulheres Que sofrem com queda de cabelos e calvície A Mais Cabelo Recife faz parte da rede líder no Brasil em implantes e tratamentos capilares Transplantamos cabelo, barba, sobrancelha e dispomos de terapias inovadoras para os fios e o couro cabeludo Seu problema pode ter começado por desequilíbrio hormonal, gravidez, cirurgia bariátrica, estresse ou fator genético Ligue 933003041 e agende a sua consulta gratuita, presencial ou virtual Ei, nós temos uma dica para te dar Quer caprichar naquele churrasco com os amigos ou no almoço de família? É fácil, a Masterboy oferece uma variedade de cortes e produtos especiais com qualidade e segurança alimentar para aquela celebração Picanha, charque, hambúrguer, linguiça, vegetais, pescados e muito mais Corra até uma de nossas lojas ou supermercado mais próximo de você e aproveita Masterboy, qualidade que é puro sabor Atenção! A Terraforte prorrogou as condições da maior ação de inauguração de Pernambuco É isso mesmo! O grupo da melhor concessionária Toyota do Brasil prorrogou as ofertas de inauguração A ordem é pagar mais que o mercado no seu usado Entrada facilitada no cartão em até 21 vezes Essa é a hora de comprar seu Toyota com 5 anos de garantia de fábrica e 8 anos no sistema híbrido Mas é só até sábado Terraforte, consulte condições em terrafortepernambuco.com.br ou na loja Estrada da Batalha 898, próximo ao aeroporto Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do profeta Que a cotação da PET nacional é sem igual Cadã 25 anos, distribuindo qualidade, colhendo satisfação Venha comemorar com a gente O Instituto Data Folha confirma Quando se fala de confiança e credibilidade A CBN Recife lidera na preferência dos ouvintes O índice de credibilidade é 145% maior que a principal concorrente CBN Recife, a rádio que toca notícia em todo lugar CBN Botequim da bola Na CBN Recife Oferecimento Betenacional.com A PET dos brasileiros Mais cabelo Transplante capilar para homens e mulheres Apresentação Léo Medrado E vamos, o Nilson falou aqui que o Felipe Luiz vai ser um grande treinador Eu tenho quatro grandes treinadores aqui Que não vão ser não, já são Agora precisam de espaço E a gente vai deixar para a última pergunta do programa Seja exatamente em cima desse espaço de trabalho Deixa eu ouvir o Júnior sobre essa questão Vou ouvir o Charles também Do que pode se aproveitar do Diniz E o que pode se aperfeiçoar do que ele trouxe para o futebol Bom, você perguntou objetivamente o que eu faria diferente Eu penso que futebol não é um jogo de passe Futebol é um jogo de progressão rápida Então, se está evidente que pode haver a progressão Você precisa progredir Quem falou isso há muito tempo atrás foi o Cruyff Cruyff falava o seguinte Quando a bola estiver no pé do número 1, que é o goleiro Ou do número 3 ou 4, que é o zagueiro Eles não podem perder de vista o número 9 e o número 10 Você tem que passar o jogo inteiro olhando para o número 9 Porque pode ser que ele já tenha feito um movimento Que a gente possa chegar no gol com 1 segundo, 2 segundos E possa cortar todo esse roteiro De ter que passar a bola pelo 5, pelo 8, pelo 10 Para chegar no 9 Então, o Cruyff dizia o seguinte Você utiliza o passe quando não puder progredir Mas na medida que você pode progredir Você não precisa do passe Então, a gente tem confundido muito Até na base A gente, por muito tempo, por ver aquele time de Guardiola jogado Tic-tac E Guardiola mesmo deu entrevista Que ele nunca pediu e nunca inventou o tic-tac Na verdade, é o seguinte Vou voltar para o seu comentário, Léo Característica Falei com o Nilson No meio campo que tem Busquets Que tem Chave Que tem Iniesta Que tem Messi O treinador pode pedir para dar chutão Que ele não vai dar chutão A característica é de jogo curto Eles vão jogar curto Então, para mim O que eu faria é Nesse sentido de ideia Diniz tem a dele Eu tenho a minha Eu gosto muito de muitas coisas que Diniz faz Mas eu acho que futebol é um jogo de progressão rápida E utilização de passe Quando não dá para progredir Só fechando Um adendo que eu quero fazer Competição Futebol brasileiro O que a gente poderia pensar um pouquinho Futebol brasileiro se caracterizou por muito tempo no 4-4-2 Quando é de 4-4-2 de característica De ter muita gente meio campista de qualidade Você citou agora em off Um time que tinha quatro meio campistas sensacionais E a gente passou de um tempo para cá Para jogar no 4-3-3 Com dois jogadores de velocidade Eu citei para o pessoal que não sabe Cereza, Falcão, Sócrates e Zico E o campo da Copa de 82 E aí eu lembro de 2002 Quando a gente tinha Kaká Rivaldo Ronaldinho Gaúcho E Ronaldo Fernando E aí Ronaldo vai fazer gol Porque quantos jogadores por trás dele tem que pifa Que mete bola na cara do gol Então o fato Uma discussão que eu trago para a base é A gente precisa repensar esse 4-3-3 Com muito jogador de velocidade pela beirada Que pensa pouco o jogo Ainda que seja bom no 1-1 Mas antigamente a gente tinha muito meio Eu dizia a Nilson Quando a gente ia ver um time jogar Quem é o craque do time? É o 9 e o 10 É o 9 e o 10 Hoje eu chego num jogo de base E o craque é o 3 É o 5 E meu entendimento Eu acho que isso Isso é a gente É a gente perder a característica do futebol brasileiro O goleiro Então assim Quando a gente teve os melhores do mundo Sempre foram 9 E foram 10 Ou não Rivaldo 10 Romário 9 Ronaldinho 9 E agora nós temos o melhor do futebol brasileiro Sendo o Vinícius Júnior Que é um jogador de velocidade da beirada É um 11 É um bom jogador É Mas não é a identidade do nosso futebol Só para não perder essa deixa que você levantou Que é muito legal Uma das melhores definições que eu vi Sobre futebol Eu estou falando do esporte De Nildo De Leonardo De Juninho foi na geração anterior Era Nildo, Leonardo, Adriano Viam jogar com o esporte aqui E os caras diziam o seguinte Não dá para pegar aquele time Porque eles jogam por dentro Porque você jogar pelos lados É a saída de todo treinador Quando você está A marcação está forte por dentro Então joga pelos lados Você joga pelos lados Você vai rifar a bola em algum momento O que vai mudar É que às vezes é um cruzamento Que não tem cabimento Você se livrou da bola Ou tem a tentativa de uma assistência Eu vou meter essa bola de 30 metros De 20 metros Para tentar chegar na cabeça do cara Que está do outro lado Ali é um risco maior Que o Silvinho foi vetado no Barcelona Porque uma vez pegou uma bola Quando chegou Isso que você falou da escola deles lá O Silvinho lá atrás Foi levantar a bola O Messi falou O que é que você passa O que é que você passa E o Silvinho Sabia do que se tratava Porque não se faz aquilo lá no Barcelona Aí os caras disseram O esporte joga por dentro Não tem como marcar por dentro Porque se está fechado Mas o tic-tac dele por dentro E não nesse sentido De um tic-tac como você falou O esporte jogava muito agudo Era um tic-tac agudo Eles tocavam a movimentação deles A penetração de um e de outro pelo meio Matavam Matavam o sistema de marcação adversária Então acho que o que você está falando Júnior É algo que eu condeno há muito tempo Essa história de ponteiro Você abre dois pontos Volta dois meses Para viver usado Mas eles são mais preocupados Em marcar os laterais Do que eles jogarem E aí inverte-se a operação fundamental No futebol Quando eu vi o Eduardo Batista dizer assim Quando contrataram Hernando Brocador O Eduardo Batista virou e falou assim E aí Eduardo Trouxeram o maior artilheiro Do novo Maracanã Até então era ele O Brocador Depois virou o Fred Aí ele diz Pô, ele marca muito bem a saída de bola Eu falei muito se acabou Porque você contrata O maior artilheiro da história Do Baracanã O cara está preocupado Com a marcação na saída de bola Quem tem que se preocupar Com a marcação na saída de bola Do nove é o três Claro que você vai ter Todo treinador fala assim A marcação boa Começa lá na frente Ninguém está discutindo isso não Mas você não pode tirar prioridade O nove Que você falou agora O nove faz gol O dez cria O cinco marca E cria O três marca O goleiro pega Aí hoje o goleiro está jogando como nove Saindo com a bola no pé O nove vira um grande marcador De saída de bola O dez Virou um comum Que era a camisa mais disputada No futebol Era o dez Você chegava em qualquer peneira Charles eu fiz peneira com você Você chegava Nos moleques Iam fazer peneira para entrar Quem joga de nove Quem joga de dez Quem joga de três Se você se perguntasse Como perguntou Quem joga de líbero O pessoal olhar para o lado O goleiro então nem se fala O goleiro Quem não sabia jogar com a mão É jogar com o pé Era assim que se falava Charles Muniz Como é que fica esse futebol De hoje Com o que o Diniz trouxe O que você pega dele O que você aproveita dele E o que você deixa de lado Veja O futebol É Sinônimo No Brasil De modismo De modismo Há um ano Dois anos atrás Era Jesus Do Flamengo Essa mesma conversa Que nós estamos tendo Esse mesmo programa Essas mesmas perguntas Há quatro meses Antes do Diniz Na seleção Já existia o Diniz Já existia tudo Mas esse modismo De antes Está de Abel No Palmeiras No Palmeiras Com características diferentes Então Eu vejo Tirar de cada um O melhor Para a sua equipe Você tem que pegar A sua equipe E E Adequar-se A modernidade A modernidade Vem onde No futebol Antigamente No Brasil Não se trabalhava O ataque Só se trabalhava A defesa E o ataque Resolvia Pela habilidade Do brasileiro Com a evolução Do europeu Aí passou-se A ter O autor Trabalho De transição Foi quando surgiu A transição Entre aspas Que sempre surgiu Mas Em termos de estudo Essa transição Que é muito bem feita Pelo Manchester Ela é automatizada Então Quando existe O automatismo Fica mais fácil Agora Esse automatismo Quando chega A transição Ofensiva Aí sim Existe O automatismo Ofensivo Tanto é Que se você Ver as jogadas Que foram surgindo Ontem Foram naturalmente Aquilo não foi Aquilo é automatizado Através da repetição Quem pegar A entrevista Que foi dada Com o Felipe O lateral esquerdo Do Flamengo Felipe Luiz Felipe Luiz Aquela entrevista Antes do jogo Ele disse Você vai ver Você vai ver Se forem os oito Daquela forma Vai levar gol Se tiver a virada Do jogo Vai levar gol Aí quando ele diz Aquilo É porque a jogada Já foi automatizada Para aquilo Agora Para que isso aconteça Você vai ter que respeitar A individualidade Do seu jogador O campo O que você falou Agora Léo De ter uma equipe Muito superior Do que a outra E você vai se adequando Da melhor forma Eu vou Por esse 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 Por esse caminho E que sempre Defendi Sempre Defendi A parte mental Sempre Que eu conseguir Alguma coisa Até individualmente Minha vida Eu converso muito Através da parte mental Essa parte mental Charles Essa parte mental Ontem Aquela briga Com o Greenwich No final do jogo Eu não sei Se vocês pescam Alguns detalhes Como eu gosto de pescar Tem uma falta Do Greenwich Logo no mês do jogo Que dão a mão Para ele Para ele levantar Ele ignora O jogador do Fluminense Estica a mão Para ele levantar Ele ignora Aí eu acho que é o Marcelo Fica com as pernas abertas Ele no chão E olhando para ele A câmera corta Não mostram Mas Marcelo Deu no Na jugula dele Tipo assim Joga sério Porra Respeito os meninos Porque eles têm Uma subestimação Eles que eu falo Dois, três, quatro Jogadores individuais Jamais o Guardiola Jamais os jogadores Experientes E corretos Do time do City Mas tem alguns jogadores Que são assim Eles têm uma soberba Eles têm uma soberba No olhar No gesto Então Se os jogadores Do Fluminense Não entendem Não pescam isso Eles se deixam envolver Emocionalmente Como aconteceu no final No final Foram tirar Essa época E a câmera não mostra Quase nada E é uma coisa Que é normal Pela televisão europeia Ela faz isso Ela quer deixar O lado positivo Do que aconteceu Mas houve treta ali Exatamente Porque eles sentiram Em alguns jogadores Só que Como é que a gente faz Sei lá Talvez o Nilson Possa falar melhor Um time Que vocês Estão num time Voando Como vocês tiveram Aquele time do Náutico De 84 Né Nilson De 2004 De 2004 Você teve Uma bela formação Do Santos também E vocês se sabem Superior Do que um time Do interior Que estou jogando Com vocês Como é que vocês Conseguem jogar Sem passar para eles Essa soberba Em algum momento Em alguma situação É preciso ter muito controle A gente falava ontem Sobre personalidades Que destratavam Né Fãs Infelizmente Nós estamos falando De um grupo De jogadores De pessoas E cada um Tem o seu comportamento Cada um Tem a sua forma De estar Eu nunca vi Um time 100% arrogante Como também Nunca vi Um time 100% bonzinho Os caras Respeitosos Tem sempre Alguém Que vai Pisar Na poça Eu nunca Gostei disso Eu nunca tive Esse tipo De comportamento Dentro do campo Com jogadores Mas eu já tive Colegas Que até nós Mesmos No dia a dia Cara Às vezes era difícil De aturar o cara No treino Alguns comportamentos Que ele tinha Com o próprio companheiro Chegavam nos jogos Eram falas Desnecessárias Né Antigamente Usava-se muito Abaixa a bola Jogou aonde Tu ganha aí Pô Sei lá 50 reais Não sei o que O meu salário Sabe Essas coisas estúpidas Que você No próprio time Ao detectar isso Você condenava O próprio colega Do time dele Já era condenado Aí tu imagina Isso no jogo Que o cara Acha que isso É um artifício Que ele pode usar Pra intimidar Pra intimidar Ou pra desestabilizar O adversário Isso é Pensar pequeno Infelizmente No City Com certeza Deve ter tido ali Um ou outro jogador Ou talvez somente O Grilich Que deve ter tido isso Porque só falaram nele Não falaram de mais ninguém Talvez ele tenha destoado Porque no início Levou uma chegada De A ou B Ou alguém falou Alguma coisa pra ele Samuel Xavier Você nota que ele Leva a entrada logo De cara do Samuel Xavier Ele dá uma olhada pra ele Exatamente Exatamente E ele já tinha Tocado a bola O Xavier chega E não tornou Celinho dele Aí ele olha Ele olha pra trás Porque ele tá maluco E tal Gente Vamos falar um pouquinho De vocês como treinadores Eu fiz uma pergunta No começo básica Pro Júnior O que mudou Com o aprendizado Dos cursos Ele falou Cara A melhor escola É a escola da vida E Essa escola da vida Pra vocês Você tá com 30 anos Júnior O Nilson Foi jogador Foi na Europa Eu brinquei ontem No programa Dizendo que Quando você chega Em Vitória de Guimarães Tem um busto Do Nilson Na entrada Da cidade de Guimarães E Charles Tem rodagem Por vários clubes E títulos absurdos A gente falava De um agora a pouco Do título Que o Santa ganhou Sobre o Nauta 93 Que foi imortalizado E era o Charles O treinador do Santo Que conseguiu Aquela vitória Inimaginável Inalcançável E você Charles Usa muito Essa história Da mente O poder da mente Deixa eu perguntar O que eu acho Que foi grande tônica Nos debates anteriores Ao jogo Quando O The Telegraph Ele dá uma manchete Dizendo que Os jogadores do Fluminense São velhos São ultrapassados E aí A maioria dos comentaristas Diziam Pega esse jornal Botar no vestiário Tu vai ver O que vai acontecer Vai ser uma turbinada Nos jogadores do Fluminense E aí eu vi alguns dizerem Para alguns Pega isso aí Mas para outros Não Para outros Não entra Não tem essa Motivação extra Não Motivação é jogar Contra o City Numa final de Mundial Independente do que vai acontecer Aonde a mente Ultrapassa a técnica Charles Olha Vou dar um exemplo Que ocorreu comigo Um dos últimos trabalhos Que eu fiz No América 2017 2016 Eu fui convidado Para o América Para o campeonato Pernambucano E nós fomos E quando nós chegamos E fomos fazer O planejamento E chegamos E eu disse Olha Começou agora aqui O nosso jogo Porque a direção Tem que participar De tudo Mas de verdade Não pode ter mentira Porque uma das coisas Que mais me fraquece No futebol É você mentir Para o jogador Sim Não menta 17 dias Nós passamos No dia da apresentação No Olindão O mato Assim Eu propositadamente Bota a bola lá Bota os cônjuges Onde estava a grama alta Botei Eu disse Agora eu quero que a diretoria Chegue Depois que eu estiver lá A diretoria chegou E atrapalha a minha conversa Aí eu estava conversando Uma bobagem ou outra Aí eu A diretoria chegou Eu digo Nós vamos classificar Aqui Vou classificar com vocês Porque vocês vieram Aí falei E eu disse Que nós íamos E depois Todas as etapas Num almoço Aí nós vamos classificar Mas o trabalho É que é importante Você tem que preparar A pessoa Para O jogador Tem que estar acostumado A treinar Porque jogar Todo mundo joga Resultado Ganhamos Classificamos Para o hexagonal Vencemos o central 25 anos Que não vencia Vencemos o esporte 73 jogos Dois anos e meio De invicto Na ilha 73 jogos Durante 45 anos Que não ganhava O América não ganhava Do esporte E classificamos Para a quarta divisão Veja Para a série D Para a série D Para dois anos Foi uma coisa absurda O América Os caras chamavam E eu digo Agora faço o seguinte Isso antes De chegar A esse objetivo Não passo para a imprensa Essa conversa Da gente não Porque eu já tenho Um aspecto diferente Se eu antes Dissesse Dissesse isso Eu imagino Que esvazia Sabe E assim Nós conseguimos Em outros Em outros detalhes Quer dizer Que aquilo marca O trabalho E você Aí você trabalha 24 horas por dia Esse é o ponto A motivação Do Que você diz De alcançar objetivos Motiva o cara Para trabalhar E o trabalho Dá ao cara A sensação De que ninguém É melhor do que ele Isso O trabalho É como um ensaio Você faz um ensaio Numa peça Você ensaiou bem Amigão Você vai lá Pode acontecer O que for de imprevisto Você está pronto Uma prova O professor pode adotar 70 cascas de banana Se você estudou Você está pronto Para fazer a prova E essa questão Da superação Ela vai naquelas palavras Eu já falei para a Júnior Acho que o Nilson ainda não O Charles ainda não Do Bernardinho Quando ele vai jogar Uma final na Holanda Uma final de Superliga E quando ele chega No hotel Para treinar O vôlei treina de manhã Joga de noite Não tinha Não podia ter treino Porque as quadras Estavam fechadas Porque era o dia da rainha Lá na Holanda E ele tinha uma decisão De Liga Mundial Ele falou Tem que treinar Mas não pode treinar não Os caras vibraram Chegamos cansados Para cacete Não vai ter treino Vamos direto para o jogo Maravilha Daqui a pouco Toca o telefone No apartamento Vai ter treino Desce De cacete Todo mundo puto Desce Quando chega lá embaixo Ele faz um estacionamento Do hotel Treino Ele treina Faz os caras treinar Os caras treinam exaustivamente Bota um bocado Alcochoado lá Para não ferrar o joelho Bota a joelheira E vai e treina Quando chega de noite O jogo é 31 a 29 No tie break Do quinto set Contra a Sérvia e Montenegro Para quem acompanha vôlei É de 15 O set Ele vai a 31 a 29 Vai 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 Até que o Brasil vence Quando o Brasil vence Chega o Zé Potter Lá em cima Daqui a pouco Pô 31 a 29 Que sorte Unísonos Sorte um baralho Não foi com B não Sorte um baralho Nós treinamos até Em estacionamento Para ganhar essa merda Ou seja Eles falam Aquilo que sentiram Aquele treino No estacionamento Diz para eles o seguinte Podem até ter treinado igual Mas ninguém mereceu mais Do que a gente Esse treino Esse merecimento Eu acho que Quando o treinador Se sente O jogador Se sente merecedor De conquistar aquilo Sai da frente amigo É aí que ele Que ele consegue super Se o outro time Não tiver num grau De foco Parecido com o dele É quando a força A disposição A motivação Pode esperar a técnica E somente é aí Acho que Diniz por exemplo Ele tem formação Em psicologia O futebol Não é só A parte tática O técnico O futebol é muito complexo Hoje se usa uma palavra Chamada de sistêmico O futebol é sistêmico Uma coisa Influencia na outra Um jogador que sai E é substituído por outro Mudou a característica Mudou a forma de jogar Então é esse futebol Respondendo a tua pergunta Já no fim do programa Léo Sobre oportunidade Como está a minha carreira hoje Acho que É um momento crucial Para mim Chegaram algumas situações Que eu entendi Que não seria bom Nesse momento Para mim Ao mesmo tempo Você fica ansioso Em casa Querendo trabalhar Então eu tenho achado Esse equilíbrio Sabe Léo E não aceitar Qualquer tipo de proposta Para não me prejudicar E ao mesmo tempo Precisar trabalhar Esse hoje é o momento Que eu me encontro Chegaram algumas situações Eu entendi que não seria bom Para o momento de carreira Mas estou aguardando algo Que eu entenda Que para o meu momento De carreira seria bom Vai chegar Vai chegar para você Vai chegar para você Charles Eu acho que você é um treinador Que se recicla Um cara que demorou Para se definir treinador Passou muito tempo Como preparador físico Resolveu ser treinador Mas Filipão está aí para mostrar Nunca é tarde Para você fazer um grande trabalho E você vai ter Obrigado Léo Você vai ter essa oportunidade E Nilson Pô Você sabe que você tem Se você não começar aqui Você começa Começa da Leymar Começa do lado de lá Começa do lado de lá Se prepara aí Tem que treinar bastante português Não sei se você está acostumado A falar um pouco mais português Falo sempre Sempre Vai ter que trocar lá Como é que é Vai ter que usar camisola Camisola Vai pegar muita bicha Vai pegar muita bicha Bicha é fila Viu torcedor O cara está na fila Para ser atendido Para você entender Um abraço aos três Obrigado pela presença Aqui com a gente Vocês curtiram mais um Botequim da Bona Com Nilson Correia Júnior Câmara Charles Muniz Treinadores em futebol Que vão ter um 2024 Maravilhoso Como vocês todos Que estão nos ouvindo E nos assistindo pelo YouTube Também o terão Vem aí o repórter CBN Depois moendo na laje Eita diacho Vou bater por aí Segura a onda aí Que eu chego Wagner Gomes Vem aí com o nosso Mesa de bar Tenham todos um ótimo Sábado Um ótimo final de semana Amanhã três da tarde Antes do pré-temporada CBN Vai ser apresentado pelo Eris Santos Com toda uma rapaziada Tem Cabral Neto Amanhã tem André Luiz Participando A gente volta com o craque CBN Entrevistando o Tininho O presidente em exercício Da Liga do Nordeste Um bom final de semana Repórter CBN O presidente Lula assinou o decreto Que concede indulto de Natal A presos que cumprem determinados requisitos O indulto natalino é um perdão da pena E está previsto na Constituição Entre os beneficiados Estão condenados por crimes praticados E aí